CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá. Oi pessoal, tudo bem? O CBN Sustentabilidade de hoje aborda a agenda ESG no segmento das seguradoras. Eu converso com Bruno Garfinkel, presidente do Conselho de Administração da Porto Seguro, que atua nos setores de seguros, saúde, produtos financeiros e serviços. Bruno, que prazer recebê-lo aqui no CBN Sustentabilidade. Tudo bem com você? Bom, o prazer é meu. Tudo ótimo, Rosana. Como vai? Tudo jóia. Bruno, queria começar nosso bate-papo repercutindo o G de governança da sigla ESG. Entre as seguradoras, me parece que esse pilar da agenda é bastante consolidado, porque a regulamentação das práticas já ocorre há muitos anos e segue uma tendência da comunidade europeia, que sempre impôs muita transparência no setor, fazendo com que todas sigam padrões internacionais. Perfeito, Rosana. Não só os padrões internacionais de contabilidade, mas também aqui o novo mercado. Então, os níveis de governança altíssimos, com transparência, inclusão dos direitos de minoritários, faz parte já do dia a dia há bastante tempo. Já está entronizado na cultura corporativa de uma seguradora. E agora, dentre as três letrinhas do sistema ESG, qual delas vocês destinam mais atenção? Imagino que, por conta da pandemia, vocês agora têm muita preocupação com o S do social. O social é uma preocupação sempre, no caso das seguradoras, em especial no Brasil. Nós somos um país com uma desigualdade grande e que acaba sofrendo efeitos colaterais desagradáveis, por exemplo, criminalidade. Então, uma boa parte do custo dos produtos de seguro acaba carregando essa componente do crime. O roubo de veículos, o assalto a pequenos empresários, as lojistas, as empresas. Então, imagina, um mundo onde não houvesse crime, certamente teria seguros mais acessíveis. Então, agora, como que você combate isso? Você combate reduzindo desigualdade. Então, temos iniciativas de educação, principalmente na área de educação, porque a gente acredita que é um pilar fundamental para solucionar a desigualdade de forma continuada no tempo. E, no caso também da recuperação de egressos. Então, somos apoiadores do movimento Instituto Ação pela Paz, que faz análise e estudos de como você melhora a vida do egresso, do sistema prisional, para que ele não volte a cometer delitos. Então, a gente tenta atacar duas frentes. Uma na educação, para que a pessoa tenha um caminho, uma vida legal pela frente. E a outra, de como que a gente também melhora a vida de quem são as pessoas que estão saindo do sistema de recuperação, para que eles também não façam mais parte desse universo. Então, na medida que essas práticas evoluírem, não só a Porto Seguro, mas outras empresas também apoiarem, o governo também fizer a parte dele, quem sabe teremos aí uma sociedade mais justa e com menos criminalidade no futuro. Agora, você já vem atuando há algum tempo com essa preocupação de tentar reduzir a desigualdade social investindo em vários projetos com viés educacional. Já observa avanços, Bruno? Olha, no caso do Crescer Sempre, que é a nossa escola lá na comunidade Paraisópolis, a gente observa pelo Enem. Então, os resultados das crianças que passam por aquele programa já mostra que eles estão entre as dez melhores instituições de ensino. Isso mesmo sendo uma comunidade totalmente desfavorável, um ambiente totalmente desfavorável. Então, assim, a gente, se você tem que medir de algum jeito, e o Enem hoje é a forma mais honesta de você comparar banana com banana. Então, olhando por esse aspecto, a gente fica muito otimista. Temos já alguns cases de alunos que ingressaram em universidades de ponta. Então, não é uma tarefa simples, não tem garantias de sucesso, mas se você consegue mudar a vida de uma pessoa, isso já tem um efeito positivo dominó. Então, aqui no caso, a gente já tem alguns cases positivos. Então, dá para a gente sonhar com um planeta melhor pouco a pouco. Muito bem. Você está se referindo à Associação Crescer Sempre, que atende a comunidade de Paraisópolis. E em 2020, 325 crianças foram beneficiadas na educação infantil, 210 adolescentes no ensino médio e 172 alunos no projeto Jovem Crescer. Mas vocês têm também uma outra iniciativa que chama a atenção, que é a Escola Empreendedora, voltada à capacitação de alguns profissionais. Conta para a gente como é esse projeto. Hoje, a Porto Seguro é um celeiro de mão de obra para várias atividades, por exemplo, na área de serviços à residência. E a gente está vindo dos modelos lá do Sistema S, de escolas profissionalizantes, onde tem financiamento público. Nós optamos em fazer o nosso próprio sistema e formar mão de obra capaz em diversas outras naturezas técnicas que podem gerar renda para aquelas pessoas que não têm o tempo de percorrer uma vida educacional tradicional, que é a do colegial, depois uma faculdade. Então, como a gente tem que encurtar o espaço, o ensino técnico é uma forma de trazer a pessoa para o mercado de trabalho mais rápido. E que também pode servir de celeiro de talentos para a Porto Seguro. Então, hoje nós temos alguns milhares de prestadores espalhados pelo Brasil. E, dependendo do momento, se a indústria petroquímica está forte, a gente sente falta de mão de obra para algumas tarefas que o consumidor, os nossos clientes precisam. Então, a gente precisa estar sempre oxigenando essa base para ter a mão de obra qualificada e pronta para servir os nossos clientes. Além disso, vocês têm o Instituto Porto Seguro, que também desenvolve atividades educacionais, que busca, de alguma forma, qualificar crianças, adolescentes e jovens. Fala um pouco mais do Instituto. Rosana, você sabe tudo. Estou aqui, eu fiz a lição de casa, Bruno. O bom briefing. O Instituto é muito legal, porque é uma oportunidade dos executivos estarem conectados com essas ações. Então, não adianta a gente só despender capital. A gente tem que se envolver até para se sensibilizar. E, no Instituto, você pega muitas pessoas que estão no seu primeiro emprego e elas estão ali sonhando com uma vida melhor. E o Instituto fica lá no Campos Elíseos, próximo à nossa sede. E é um sucesso. É um lugar muito emocionante de a gente se sensibilizar aos temas do ASG. Muito bem. Você fala ASG, que é a denominação já portuguesada. A gente tenta manter a cultura da Porto uma cultura de empresa brasileira. Então, eu reconheço que o técnico seria o ESG, mas, enquanto a gente conseguir vender um pouco do A, a gente vai tentar. Legal. É interessante você ter ressaltado isso, porque a gente está muito acostumado a falar ESG ou ISD, e o ASG, com esse viés de tentar preservar os princípios da língua portuguesa, está perdoado. Bruno, pode falar aqui no programa ASG, que todo mundo entende. Obrigado. Agora, olha só, me chama muita atenção um outro programa que vocês têm, que é a Porto Voluntário, que promove mesmo a cultura do voluntariado. E esse é muito importante, porque, infelizmente, no Brasil, os índices de voluntariado são baixíssimos. A gente vê Estados Unidos, Europa, já com esse tipo de prática muito sedimentada, mas, infelizmente, aqui no país, isso ainda não ocorre. Na sua avaliação, o que é que impede das pessoas pararem e doarem seu tempo aos outros? Hoje, o tempo é uma commodity escassa para todos. É para mim e é para todos. E tomar uma decisão de você ajudar o próximo é algo tão altruísta que é difícil você convencer alguém que está passando por uma dificuldade ou que não tem a disponibilidade do tempo total para se engajar. Então, muitas vezes, o funcionário precisa se deslocar longas distâncias para chegar ao trabalho. Então, como que ele vai dispor de tempo para se deslocar e tempo para se dedicar ao outro? O que nós tentamos fazer através do voluntariado é encurtar essas distâncias e reduzir um pouco da carga do horário do expediente para tentar fomentar essa cultura de ajudar ao próximo? Nós temos uma responsabilidade que é carregar o nome Porto Seguro. Porque, no dia a dia, a gente é toda hora impactado por um termo que é ah, mas eu vou buscar o meu Porto Seguro. Tem essa cultura da língua portuguesa. E aí, como que é o papel de uma organização que tem este nome diante da sociedade? Então, a gente demorou muito para reconhecer que uma das nossas virtudes, da nossa essência, era tentar ser cada vez mais um Porto Seguro na vida das pessoas. E isso pode ser através de contribuições sociais, isso pode ser através de programas de educação, mas ele tange um guarda-chuva enorme de responsabilidades. Na pandemia, eu não sei se chegou esse detalhe, foi um grande teste, porque no início, lá em março do ano passado, fomos impactados todos pela falta de, primeiro, álcool gel, segundo, falta de máscara, depois, falta de teste. E meu pai me ligou, eu tinha acabado de assumir a presidência do... E ele falava, mas Bruno, e aí, o que a Porto Seguro está fazendo para se engajar? E eu pedi um pouco de tempo, e calma, porque eu não estava nem conseguindo calcular o risco de continuar pagando todas as obrigações, os salários, os sinistros, não podia pisar na bola com as nossas obrigações corporativas. mas a gente chegou num ponto muito legal que foi o emprego. E nós tivemos uma ideia de criar um programa de emprego onde nós contratamos 10 mil pessoas durante o processo da pandemia, todos trabalham remoto, com processo seletivo todo feito online, com uma escola online também, para que a pessoa aprendesse uma nova profissão, e que ela saísse da pandemia com a chance de voltar a participar do mercado de trabalho num outro ambiente. Então, esse programa se chama Meu Porto Seguro, foi um sucesso, 10 mil pessoas foram contratadas, mais 637 mil se inscreveram. Então, quando você vê 637 mil pessoas se inscrevendo num programa de renda, você fica preocupado. A gente repensa, será que a gente não errou? Será que um salário de 1.500 reais a gente não exagerou? Não podia ser 500 reais em vez disso contratar 30 mil pessoas? Mas havia uma vontade do nosso lado de não só dar um emprego, mas também de resgatar a autoestima, a dignidade, e é algo que não era uma ajuda financeira que faria, era de fato um emprego. Então, foi um aprendizado enorme, mas que nos dá muito orgulho de ter conseguido concretizar. Bruno, eu não quero desconsiderar o caráter genuíno da Porto Seguro no sentido de se preocupar com o próximo, mas todos esses programas que você me apresentou aqui, talvez possam fazer parte de uma estratégia que está de olho nessa nova geração chamada geração Z e também milênios, estão muito preocupados com o propósito, para eles é muito mais importante escolher um trabalho que tenha um sentido, preocupados com o legado, muito menos, muito mais do que com remuneração, ao consumir eles pensam no impacto socioambiental dos produtos, somente investem em empresas que tenham desenvolvimento sustentável, ou seja, são gerações que vêm aí com a nova mentalidade. De que maneira vocês relacionam esses programas com os desejos desses jovens que estão ingressando no mercado e em 2025 eles já vão formar 75%? É muito interessante o ponto que você traz, Alza, porque não é de hoje que nós fazemos esses programas, nenhum programa aqui citado, exceto o meu Porto Seguro, que nasceu durante a pandemia, tem menos do que 20 anos. Então, são coisas que partem da essência do que nós acreditamos. Agora, inclusive, mais recentemente, isso tem sido um debate interno do quanto nós devemos dar a visibilidade a esses programas, porque hoje fala-se tanto do ASG e como uma condição para atração e retenção de jovens aí da geração Z, que virou meio que uma obrigação para todos. O que tem feito que várias empresas têm se colocado compromissos na mesa, mas que são apresentações de PowerPoint para o futuro. Aí você, qual que é o nosso dilema? Nós temos ações concretas há décadas e a gente não quer ser confundido com uma empresa que está misturada com projeções de impacto futuro. Então, para nós é um dilema, porque nós fazemos isso de fato. Vou te dar um exemplo. Em sete anos atrás, nós somos a primeira, acredito que única, seguradora que entrou no mercado de desmontagem de veículos. De olho no quê? Na lei do desmonte, que é uma forma de você evitar produzir peças novas se existem peças usadas de carros que foram batidos para serem disponibilizados para reparos dos veículos. Agora, como que a gente fala isso para o consumidor? A gente fala isso como uma virtude ou de fato existe uma ciência por trás? E se mal falado, ele pode inclusive trazer um grau de crítica e responsabilidade indevido. Indevido, quando a gente está sozinho fazendo uma atividade, tentando melhorar o mundo da nossa maneira, a gente não pode ser depois criticado sobre isso. Porém, se a gente está sozinho, não tem outra vidraça para quebrar. Então, é um dilema interno nosso, mas é gostoso ver como as pessoas vão se surpreendendo com as nossas atividades. E os consumidores, na medida que vão tomando conhecimento, falam, nossa, mas a Porto não é só aquilo que eu estava vendo, ela tem uma cadeia, ela tem uma responsabilidade além do resultado da minha pólice, etc. E isso nos dá muito prazer. Na medida que o nosso marketing agora, vai se apropriando um pouco mais desses temas e o ASG está muito mais bem aceito, a gente começa a perder um pouco dessa timidez. Mas a gente está tomando muito cuidado, um passinho de cada vez, porque não gostamos de ser confundidos com o greenwash. A gente está muito preocupado com essa pecha negativa que pode vir associada ao marketing exacerbado. bem, já que você está falando de pecha negativa, você me dá abertura para eu questionar uma crítica que é muito comum às seguradoras, a de que elas cobram muito caro por um serviço que deveria ser, em muitos casos, oferecido pelo poder público. Então, o dinheiro que a pessoa dá ali, mas como que contrariada, né? Porque, no fundo, ela se beneficia, sobretudo, num momento de apuro, mas, mês a mês, ali, tendo que despender uma certa quantia, sabendo que aquilo poderia ter sido suprido pelo poder governamental, eu acho que causa essa indignação. Estou errada? Como é que vocês recebem essa crítica? Eu imagino que você deva estar falando quando a gente fala de saúde, imagino eu. De fato, eu adoraria que o sistema único fosse suficiente para resolver o problema de todos, mas a verdade é que não é. E, por outro lado, você tem esse conflito, estou falando especificamente do Brasil, entre as contas públicas fecharem e uma gestão eficiente do sistema. Então, hoje, o governo não tem a capacidade financeira para investir, para ampliar o sistema, melhorá-lo, apesar de ser muito bom na minha leitura, mas ele ainda não é suficiente. E esse gap de atendimento acaba dando espaço para que empresas de seguro operem nesse segmento. Agora, no começo da pandemia eram 55 milhões de pessoas assistidas por planos de saúde particulares e no final, agora, chegamos ao final de 2021 e caiu para 47 milhões de pessoas assistidas pelos seguros suplementares. Então, a fórmula não está funcionando para todo mundo, nem para seguradoras, nem para a população e nem para o governo. O debate sobre a saúde, ele precisa ser mais amplo, nós não podemos restringir o nosso olhar para o que Bruno ou o que a Rosana consideram a saúde básica. Porque eu estive recentemente em São Félix do Tocantins, em Manaus, em Cuiabá e algumas outras cidades satélites dessas regiões para ver o que é o Brasil de verdade. E a gente tem necessidades mais básicas, mínimas, para serem atendidas antes da gente garantir um atendimento padrão Albert Einstein para todos. Verdade. Então, acho que o setor legislativo do Brasil precisa rever a forma que ele permite as operadoras de saúde ajudarem a resolver o problema. E eu acho que essa troca, esse diálogo, ele vai acontecer. E com o tempo, mais pessoas vão ter acesso à saúde digna que merecem. Muito bem. Bruno, por que a Porto Seguro instalou uma comissão de diversidade e inclusão na empresa? Nós somos hoje 12 mil pessoas trabalhando lado a lado. É um número expressivo e ele, ou seja, é uma comunidade praticamente. Devem ter municípios brasileiros com menos gente que a Porto Seguro. E como todo município, nós temos problemas de todas as naturezas. Agora, quando a gente olha para a diversidade no Brasil, você vê que falta ou educação ou falta conhecimento. Então, nós criamos esse comitê para que a gente consiga ter a visibilidade do problema. e depois vamos criar programas para educar, para empoderar e, com isso, dar a chance para que todos possam crescer dentro das suas carreiras, dos seus sonhos, da nossa organização. É só por isso. Conta para a gente, então, como é que estão os índices. Por exemplo, com relação à equidade de gênero, qual é a representatividade feminina na Porto Seguro? Nós somos uma empresa feminina. Nós temos mais mulheres do que homens hoje, trabalhando na Porto, o que é muito legal. Acho que, na medida que as pessoas nos procuram, elas sentem um carinho, acho que uma leveza no trato e é muito útil. Agora, o que a gente tem que fazer agora é empoderar essas mulheres a sonharem mais alto, a fazer com que hoje, mais ou menos a mesma quantidade, mais ou menos 50% dos nossos níveis gerenciais já são ocupados por mulheres, mas ainda não na diretoria, ainda não no conselho. Nós somos certificados women on boards, porque nós temos o percentual de mulheres já suficientes, mas não é isso que acho que determina. Qual é o percentual no board das mulheres? Nós somos sete membros considerando o presidente do conselho e temos duas mulheres representantes. Certo. Então, daria o quê? Deixa eu fazer um cálculo rápido aqui, um pouco mais de 30%. Sim. Bem, está bem acima da média mundial que é de 9%, 8%, 9%, mas o que vocês têm feito para fazer com que a mulher acenda e consiga ocupar mais vagas no conselho de administração? No caso do conselho, a gente tem que ver as contribuições que ela faz para o futuro longevo da organização. A gente poderia aumentar o número de assentos e simplesmente ocupá-los com mulheres como uma solução cosmética, mas eu não acredito nisso. eu acredito que a gente tem que falar de contribuições reais. Então, hoje, eu acho que citando, por exemplo, um exemplo do nosso conselho, que é o caso da Patrícia Calfar, é uma mulher com uma carreira brilhante no mundo da publicidade, hoje ela é a responsável pelo YouTube no Brasil. Ela não chegou neste estágio da carreira numa época de diversidade, ela chegou numa concorrência franca com qualquer um que estava sentado ao lado dela. E ela traz contribuições importantes para nos provocar a fazer com que a gente crie o ambiente para que outras mulheres sigam uma carreira igual a que ela teve a oportunidade de trilhar. Isso para citar, por exemplo, como eu considero importante a participação e útil. Mais do que importante para falar para fora, é como funciona para dentro. Muito bem, e a questão da equidade racial? Tem programas, por exemplo, direcionados à população negra? Olha, como eu disse, a gente tem uma diversidade ampla, a gente faz, agora, estamos criando neste momento, o modelo de trazer a programação, o conhecimento tecnológico e focado para que 100% da nossa base seja formada em análise de dados, serem analistas de dados básicos. Não tem muita distinção de raça, nem no processo seletivo, nem interno, hoje, do que nós já vivemos. O único lugar que eu consegui emplacar essa política de forma bem ampla foi no programa Meu Porto Seguro, que foi o que rodou durante a pandemia e eu fazia as perguntas sobre raça, gênero, região geográfica e eu consegui matematicamente fazer essa distribuição. Mas foi uma curva forçada manualmente, não foi um processo de concorrência justo, mas funcionou e a gente pode aprender muito com esse processo do programa Meu Porto Seguro e trazer como boas práticas depois para dentro da organização. Acho que isso que é o que vai acontecendo agora, ano após ano. Bruno, você apresentou para mim muitas iniciativas dos pilares social, ambiental e governança. Dentre esses, qual é o assunto, que tema que tem representado assim, que está dando mais trabalho para vocês se alinharem totalmente à agenda ESG? Existe algum com algum gargalo importante? está dando um trabalhinho para vocês implementarem na empresa? Olha, a gente tem feito o melhor que a gente pode. Eu acho que no lado social, a gente já falou aqui a maioria das iniciativas, e elas são um pouco frustrantes porque elas demoram muito para demonstrar os seus resultados. idem para as decisões de meio ambiente. Porque você faz hoje toda uma neutralização dos créditos, do carbono emitido, mas você continua vendo a temperatura média global crescer. Então, eu não vou dizer que dá dor de barriga ou que é um problema que a gente não vê a solução. Eu vou dizer que é frustrante só isso. Eu acho que é frustrante não ver o resultado dessas ações. mas vamos colocar numa outra ótica. O que seria do mundo sem nenhuma ação? Provavelmente seria pior. Então, eu acho que aqui a gente tem que ponderar um pouco da frustração com um pouco de esperança. E isso nos diferencia como seres humanos. Eu acho que se a gente conseguir manter a esperança de pé, a gente consegue andar para frente. Muito bem, Bruno, muito obrigada pela sua participação aqui no CBN Sustentabilidade. Pena que a gente tem pouco tempo para repercutir temas que são tão relevantes. Bom, Rosana, obrigado pelo convite e espero poder estar novamente aqui contando novidades e torcendo para um mundo melhor. Com certeza a gente te chama novamente. Eu conversei com Bruno Garfinkel, presidente do Conselho de Administração da Porto Seguro. Além de ter acesso ao conteúdo pelo YouTube, você também encontra essa entrevista no site, no aplicativo da CBN ou no seu agregador preferido de podcast. Colaboraram comigo aqui no CBN Sustentabilidade minha linda produtora Érica Paixão, nos trabalhos técnicos meu lindo Juliano Fonseca e Débora Gonçalves e na edição Rafael Furugem. Um beijo para você e até semana que vem. CBN Sustentabilidade com Rosana Jatobá 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 Obrigado.